Com o objetivo de reiniciar a preparação para a sequência da temporada, o Botafogo realizou os testes de Covid-19 nesta terça-feira no Estado de Santa Cruz. No total, o clube testou 85 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e funcionários. O atendimento para os exames de sorologia foi feito de forma escalonada, seguindo o protocolo elaborado pelos 16 médicos dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista e orientações das autoridades sanitárias. Então, a avaliação final da nossa coleta de hoje foi muito positiva. Os atletas praticamente sem sintomas nenhum, nós percebemos que eles obedeceram bem as orientações de distanciamento social, de isolamento. Foi um fator muito positivo pelo que nós colhemos aqui na história do paciente e na sintomatologia de todos. A coleta dos exames aconteceu de uma maneira muito organizada, muito ágil, onde a gente que todos ficaram muito satisfeito. De acordo com o médico Alexandre Vega, o clube vai analisar o histórico clínico dos atletas e divulgará os resultados até sexta-feira. E agora estamos esperando um tempo de 24 horas para receber os resultados dos exames. Em 48 horas, terminar os relatórios, um por um, a história clínica, a sintomatologia, resultados dos exames, porque foram 85 exames. Então, a gente acredita que até sexta-feira nós já teremos todos os dados disponíveis e importantes para finalizar a primeira fase de retorno aos treinamentos, que é essa fase de testagem dos atletas.